Desafio do Eliminado Check Oi pessoal, o Multishow escolheu algumas frases icônicas minhas e agora eu vou escolher qual brother do BBB23 mais combina com cada uma delas Você tem sangue de Maria Bonita Aquela pessoa que não imagina que é forte no jogo Mas é Hoje eu vou dedicar ela para a Domi que é outra nordestina forreta que tem sangue de Maria Bonita e alma também Vamos nos permitir Aquele que precisa acordar Eu acho que essa eu vou falar para a Sarinha Viva mais, Sarinha! Dois papos não se cria e não faz história O que sempre chega com um papinho torto Essa vai para Bruna, né gente? Aqui é papo reto Eu tenho nobreza, sou príncipe Aquele que se destaca e entrará para a história do BBB Essa aqui eu falo para mim mesmo De homem para homem, supera! O que vive preso ao passado Sempre traz à tona algo que já passou Sapato, né? Essa aí eu fiz para ele, especialmente para ele Posso não ganhar, mas já venci Não chega à final Mas já é um ganhador ou uma ganhadora Por sua trajetória brilhante A Marvy, talvez ela não consiga ganhar o prêmio Mas ela tem feito uma trajetória legal Ela está jogando, ela está lá, ela está cá Ela está conseguindo se manter equilibrada ali nessa corda bamba Então é isso galera, muito obrigado Desde o Dr. Fred indicar isso para vocês Até já!